Olá, tudo bem? Meu nome é Denise e hoje teremos um vídeo de corte e costura de uma saia reta com bolsos na frente e barguilha. Para isso eu comprei um metro de tecido de sarja e vou iniciar cortando a parte da frente. Então, eu vou usar aí uma saia reta que já tem aqui no canal. Como eu não quero que fique do comprimento dessa saia reta, eu dobrei um pouquinho ali na barra. Então, aí eu estou deixando o distanciamento de dois centímetros nas laterais e de um centímetro bem na ponta da frente. Essa é a franjinha que tem no tecido da frente e é o tecido da auréola que será removido antes de iniciar a costura. Agora, eu estou fazendo a marcação da parte da cintura na frente e ficará assim um pouco arredondada. Vamos para a parte das costas. Vou também fazer uma costura em inglesa na parte das costas, mas antes de marcar no tecido, eu dobrei o tecido referente ali a minhas pence parte costas. Então, é só marcar agora no tecido, também vou colocar uma costura em inglesa na parte das costas. Então, será mais ou menos igual a parte da frente. Cortei a parte da frente e a parte das costas, eu vou cortar agora o cós. O meu cós será um cós reto e ele terá a altura de 10 centímetros. E o comprimento será de acordo com sua cintura. Você vai tirar a medida da sua cintura e vai acrescentar mais 10 centímetros. Se sobrar tecido, vai ser removido depois, na hora que for costurar. Vocês vão ver isso agora no vídeo. Como eu vou colocar bolso na parte da frente e o bolso não será em todo com o tecido, terá um tecido de forro, eu vou cortar essa abinha aí. Quem me acompanha no canal já assistiu recentemente como colocar um bolso tipo de saia jeans. É o mesmo estilo. Então, eu vou deixar um link passando aí no card pra vocês verem como colocar. A minha barguilha, ela precisará desse tecido. Então, o tamanho aí será de acordo com o seu zíper. E a largura de 5 centímetros. Eu vou colocar um zíper de 18 centímetros. Então, você vai cortar uma abinha aí com um tecido duplo. E vai repetir o mesmo tamanho, só que dessa vez com um único tecido. Porque um desses tecidos ficará para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Agora, vamos para a costura. Como eu tinha dito, a parte da frente, vou colocar uma costura inglesa. Se você quer saber mais detalhes de como fazer, que é uma costura muito simples. Esse link está passando aí na pontinha da tela. Vai direto para o vídeo ensinando como costurar. Então, aí, eu fiz uma costura reta pelo lado direito do tecido. Então, em uma abinha do tecido, no lado esquerdo, eu vou remover a margem de um centímetro que eu tinha dito. E o restante que ficou, você vai dobrar uma e duas vezes e vai alinhavar. Dessa vez, você não vai costurar ainda. Porque primeiro, será colocado o zíper. Para colocar o zíper, lembra do parte do corte que eu cortei dois tecidos do tamanho do zíper. Um com tecido duplo e o outro com tecido só. No seu lado direito, você reposicionar direito da saia com esse direito do tecido. E fazer uma costura reta. Para poder revirar para o lado avesso. Fiz a costura. Agora, é só revirar. E fazer uma costura reta. No lado direito. Para prender esse tecidozinho na saia. Fiz a costura. Agora, é hora de colocar o zíper. Com o zíper para cima, com o dentinho do zíper para cima. Aí, você vai girar ele. Ficará assim, tipo de cabeça para baixo. A base que você vai deixar os dentes do zíper. É aquela costura que você acabou de fazer. Então, aí é só alfinetar. Ou alinhavar. Porque fica mais fácil de pregar o zíper no tecido. Depois de alinhavar. Só fazer uma costura reta. Para prender o zíper naquele tecido da bardilha. Fiz a minha costura. Ficará assim. Sempre presindo só no tecido. Não prenda. Não costura no tecido da saia. Agora, eu vou costurar o outro lado. Para isso, eu vou fazer tipo um, vamos dizer, um sanduíche. Ou seja, terá três camadas. Do tecido da saia, o zíper e o tecido da bardilha. Esse tecido da bardilha ficará por baixo. O zíper. A outra bandinha do zíper ficará por cima. Então, ele ficará bem rente ali, a pontinha desse tecido. E o tecido da saia. Mas, antes, você tem que dobrar... De meio centímetro aí o tecido da saia. E posicionar acima do zíper. Depois, é só alinhavar. Depois de alinhavar, é só fazer uma costura reta, prendendo as três partes. Fiz a costura, já está assim. Então, ficará aquele buraquinho. A parte abaixo do zíper. Então, pra isso, você vai ter que fazer uma costura de retrocesso ali abaixo. E eu estou marcando aí a minha bardilha. Como a linha tem da cor do tecido, talvez não apareça muito. Antes de fazer a costura, você tem que tirar aquele tecidozinho da bardilha de baixo. Porque se você costurar por cima, a saia não vai abrir, o zíper não vai abrir. Então, você vai tirar o tecido e fazer a costura reta. Ali naquela parte arredondada, você vai girando com cuidado. E no finalzinho, não se esqueça do retrocesso. Naquela lateral ali também, você vai fazer um retrocesso para prender o zíper. Soa naquela partezinha ali. Agora, assim, eu finalizo a costura inglesa na parte da frente. Lembra-se que estava alinhavado e eu disse que não costure. Aí, é a finalização total da minha parte da frente, do zíper da parte da frente. E ele ficará assim. Lembrando, mais uma vez, que existem inúmeras maneiras de colocar a bardilha. Então, essa é a forma que eu aprendi e estou passando para vocês. Se você tiver uma ideia bem mais fácil, deixa aqui nos comentários que é sempre bom aprender. Agora, vamos para os bolsos. Como eu tinha dito aí no início, eu não vou mostrar o passo a passo de como colocar bolso. Porque aqui no canal tem muitos vídeos de bolso. E dentre eles, tem esse vídeo recente de como colocar um bolso numa saia com tecido de forro. E também tem um tecido de como colocar bolso, faca numa saia usando o mesmo tecido. Os dois vídeos eu vou deixar passando aí no card para facilitar. Só clicar no link que vai direto o passo a passo de como fazer. Então, quando você colocar os bolsos na parte da frente, será o momento agora de costurar a parte das costas. Mais uma vez, eu vou fazer a costura inglesa na parte das costas. Lembrando que essa parte aí, o tecido está para frente. Direito está para frente. E depois, é só costurar as fens. Costurei as fens e a costura inglesa. Agora, vamos unir direito com direito o tecido. E fazer uma costura reta nas laterais. Para me basear qual será a largura da minha saia, você vai usar a saia que você usou como molde. E posicionar ali o centro da saia, se baseando sempre para ficar igual. E marcar as laterais e alfinetar. Costure com uma costura reta. E depois dessa costura, é o momento de provar. Você vai ver se está na sua largura, se está muito apertado, se está muito justo. Você vai decidir. Quando eu fiz essa costura, eu lembrei que eu não deixei a abertura da fenda, porque ia ser muito difícil andar. Então, aí eu reabri ali aquela parte abaixo, vou fazer o acabamento. E nas laterais, o tecido que ficou a mais, é só remover. Para igualar, as laterais fiquem com uma sobra de tecido por igual. Aí, a partir daí, é só fazer o acabamento nas laterais. E agora, é só colocar o coste. No coste, eu vou colocar o tecido direito junto com o avesso da saia. Então, aí é só alfinetando o coste na saia. Como tem um vídeo do bolso, como colocar o bolso em uma saia reta, também tem vídeo de como colocar coste. Um vídeo específico de como colocar. Até porque é muito simples colocar um coste reto na saia. Não tem muita dificuldade. Como eu tinha dito aí, o que sobrou aí é só cortar. E aí, alfinetado, é só fazer uma costura reta ao redor. E depois dessa costura, você vai fazer um pequeno espix. Para facilitar, na hora que for, revirar para o lado direito. Quando você virar, vai ficar assim. Então, é só alinhavar. E passar no ferro. Deixa eu tirar uma alinhavar aí para mostrar a vocês. Aquela abinha que ficou ali, você vai dobrar para dentro. Então, vai dobrar uma e duas vezes. E alinhavar. Na barra da saia, eu também alinhavei. E aí, é só costurar. Fazer a costura reta. Tanto no cos, como na barra da saia. Eu vou colocar um botão de pressão nessa saia. Então, você vai marcar ali, onde será a casinha de botão. Então, assim. No canal, já tem um vídeo de como fazer casinha de botão. Se você não tem aquele calcador específico. Se sua máquina não tem caseiador automático. Então, eu já mostro aqui como fazer esse tipo de casinha de botão, usando um calcador comum. Depois que você fizer a casinha, eu tinha esquecido de cortar esse tecido aí. Para o passador da saia. Então, eu estou deixando aí uma altura de 17 centímetros. Com a largura de 4 centímetros. Você vai cortar três faixinhas dessa. Então, você vai dobrar uma e duas vezes. E dobrar ao meio. E fazer uma costura reta para prender os dois tecidos. Depois, é só girar o tecido. E continuar do outro lado da pontinha do tecido. A costura de pés ponto. Então, aí é só cortar ao meio. Ficará uma altura de 7 centímetros. Meu passador não terá 7 centímetros. Porque eu vou ter que dobrar a pontinha de cima. E a pontinha de baixo. E fazer um pontinho ali para prender o meu passador. Então, serão dois para frente. E três para a parte das costas. E pronto. Finalizado o vídeo de corte e costura. Com o ensinamento da barguilha aqui. Muito bom. Eu amei o resultado dessa saia. Farei outra saia igual futuramente. Talvez no tecido jeans. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.